Fala galera, estamos aqui em mais uma atualização da demo do Path of Titans, dessa vez nós iremos jogar de Latenivenatrix, sim é uma gameplay agora, finalmente, oficialmente, e já estamos também com a minha skin aqui do Path, então vou aproveitar e fazer um jab absurdo aqui. O momento jab absurdo. Bem, aqui está o nosso dinossaurinho, começou a chover agora, então está sinistro, não dá para ver a coloração dele exatamente, mas aqui é bem fácil, você irá clicar lá para gameplay, vai aparecer ali, até vou voltar aqui para vocês verem, vamos lá. Voltei no menu agora rapidão para mostrar para vocês como é que funciona, nós temos aqui os 4 modelos já liberados, o modo de customização que a gente já viu, o modo de IA que a gente também já viu, e o modo de dia e noite, que é onde a gente testa o dia e a noite, que vocês também já viram. E aqui nós temos o mais recente modo lançado, que é a exploração de mapa, você clica nele, dá aqui um close, espera um pouquinho, e aí, pronto, clica ali em new, e já pode escolher então o seu dinossauro, que na verdade aqui só tem o Latenivenatrix por enquanto, acredito que só vai ficar, não sei ao certo se é exatamente esse o objetivo deles, colocarem todos os dinossauros, até porque por enquanto é só uma exploração de mapa mesmo. Infelizmente nós também não vamos ter todos os dinossauros, é que aliás a gente não tem nenhum dinossauro para a gente atacar, e é só assim mesmo para explorar. Vamos lá então, vou dar aqui spawn, e voilá! Estamos aqui, claro que como vocês sabem aqui é a demo, então não esperem nada muito sinistro, se vocês verem algum bug aí, é melhor vocês relatarem na verdade, porque como é uma demo, a gente tem que relatar os bugs e tudo mais, para melhorar o jogo ainda mais. Beleza? Então não tomem isso como oficial, lembrando que a gente está numa demonstração, é bom frisar isso porque a galera não entende. A gente está numa demonstração, galera. Então, erros podem acontecer, bugs é inevitável. Vou até subir aqui, já dá para testar um pouquinho, vamos lá então. Olha só que bonitinho, se você apertar H você senta, ó, aí temos aqueles gritos padrões, né, no 1, no 2, espera aí, só esperar um pouco, no 2, agora no 3, que é a ameaça, até vou sair daqui de cima porque fica mais legal, vamos lá, ameaça. Olha só que violenta. Nós temos o 4, que é quase um pedido de socorro, e nós temos o F, que é o gritinho de amizade, de aceitação. O de amizade na verdade é o 2, né, esse aqui é o gritinho de aceitação mesmo. Vocês podem ver que a cauda dele está muito da hora, quando ele corre aqui, ó, nós temos aquele, aquele tipo, aquela angulação, no caso, até me enrolei aqui para falar. Aquele movimento com a cauda, né, para ele poder se equilibrar, olha que legal, muito show. Bonito demais. Uma outra coisa importante é que vocês podem ver que o FPS está um pouquinho baixo, mas é porque eles têm que otimizar muito mais, então, provavelmente vai ficar por isso mesmo por enquanto. Claro que eles vão melhorar, né, óbvio, não sei quanto tempo demora mais ou menos, mas acredito que rapidamente eles já lancem algumas atualizações aí para melhorar, não só o FPS, mas também no geral, né, a IA e otimização, outras coisas. Olha só que legal, a gente pode tomar água também, vou chegar aqui pertinho, peraí, isso, toma água, olha só. Infelizmente aqui não desce a fome também, não desce a sede, então, infelizmente, a gente não vai ter como atacar outros para caçar, até porque não tem por que comer, né, a gente não tem ali a barra de fome descendo. Só temos a HUD padrão, então, como vocês podem ver ali, o verde é a fome, o azul é a água, o vermelho é a vida e o de cima ali, o cinzinha, é a estamina. É mesmo, é. Olha a velocidade que o menino corre, super veloz, né. Corre, bora, vamos explorar bastante esse mapa. Será que tem alguma caverna por aqui? Pode ser que tenha, ia ser bem interessante a gente ver uma caverna. Mas como eu falei antes, infelizmente não tem nenhum dinossauro aqui, é só exploração de mapa mesmo. Até por isso eu falei que se faz muito sentido ou não adicionar em outros dinossauros, se o objetivo principal é só explorar. Então, acredito que não tenha outros, pode ser que eles coloquem mais para o cara mesmo dar uma mandadinha com eles, né, testar a animação dos dinos. Mas eu acredito que não, se o objetivo é explorar, então, faz mais sentido deixar só um dinossauro mesmo. Vamos tomar água mais um pouco aqui, ó. Olha que tá bem bonito, eu vou testar o nada agora. Vamos utilizar tudo, galera. Ó, tá nadando aqui. Tá meio rapidinho porque eles têm que arrumar um problema que eu descobri antes aqui, galera. Se você tá correndo aqui, ó, e salta na água, olha só. Saltei. Ó a velocidade que ele tá indo. Eita, é um míssil. Nada super rápido. Ó, e não para ainda por cima, a velocidade é constante. Só vai diminuindo bem pouco, bem lentamente. E aqui se a gente só entrar devagarzinho aqui, ó, não tem um impulso. Aí a gente tá de boa, ó. Acho que dá até pra parar, eu nem vi. É, dá pra parar, ó. Ó que legal. Infelizmente a gente não tem como caçar, né. Não tem peixinho aqui. A estamina não desce, então, aparentemente, por enquanto, a gente não precisa se preocupar com isso, com a estamina na água. Claro que tem uma outra coisa interessante da gente pensar. Se o objetivo deles é realmente explorar o mapa, eles podem colocar aí pra gente ter estamina infinita, praticamente. Se bem que quando a gente corre, né, perde estamina. Então, não sei se teria sentido isso que eu falar. Mas, tipo, estamina infinita na água. Não tem como saber se ele perde estamina mesmo ou não. Apenas aqui no Exploração. No modo Exploração. O miserável é um gênio! Ah, aqui outra coisa, ó. Vou quebrar a perna. Não, vou ter que subir mais um pouco. Vamos lá. Vou quebrar a perna aqui. Quero mostrar pra vocês. Por enquanto, não tem a animação de quebrar a perna. Infelizmente. A gente pode saltar aqui, ó. Foi! Ah, não quebrou, galera. Eu caí bem certinho ali. Não! Tá, vamos deitar aqui. Pronto. Ficar sentado um pouco mais pra cá. Pera aí. Olha só que legal o vento aqui. Muito bonito. Pronto. Vou ficar recuperando aqui. Tá recuperando rápido. Perfeito. Muito bom. Estou aqui no silêncio, mano. Não tem nada. Ainda bem. Acho que já recuperou. Ó. Tá bom já. Vou correr agora. Vamos tentar quebrar a perna. O objetivo aqui é quebrar a perna. Quebrar a perna. O dia que a gente quebra. Nessa altura aqui, será? Nessa altura, então. Um, dois, três e... Foi! Uou! Nossa! Aí, ó. Infelizmente, quando a gente quebra a perna, a gente não tem aquela animação dele quebrando a perna, como tem no The Isle até. Uma coisa interessante que eu notei é que o rastro... Olha isso. O rastro fica sinistro, galera. Nossa. E eu não sei quanto tempo demora também pra ele recuperar. Testei isso. Mas eu acho que demora um pouquinho. Vamos deitar aqui, ó. Aí. Pronto. Perfeito. Agora estamos bem aqui. 100% saudável, só que não. Mas, bom, pessoal. Por enquanto é isso, então. É apenas exploração. Eu não achei nenhuma caverna, então, infelizmente, né? Acho que nem tem aqui. É mais ou menos o mesmo mapa que a gente tem no Iá. E pelo que eu me lembro, no Iá não tinha caverna. Então, infelizmente, não tenho que explorar. Por enquanto. É só essa região. Vocês viram até que tinha uma barreira invisível ali. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí que a gente tem o nosso pack ali pra vocês comprarem. Caso quiserem receber essas skins minhas exclusivas. Vai até... As minhas skins aqui, no caso, vão até a data de lançamento. Depois que lançarem o jogo, vocês não irão poder mais comprá-las. Então, terá que comprar antes aí no Alderaan. É só vocês clicarem. Até se vocês entrarem mesmo no Alderaan, vocês vão encontrar a minha skin tá do tópico fixo e na descrição, tá bom? É claro. Muito obrigado a todos, então. Valeu por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Claro que eu vou trazendo mais informações pra vocês à medida que for saindo. E também as novas atualizações. Eu quero que vocês fiquem ligados aí. Por favor, deixe seu like e confira os links todos, tá bom? Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Dá um gritinho aí lá tendo em vidatrix. Tchau. Fui. Tchau.